Fala YouTube, beleza galera? Como é que estamos? Estou de volta no meio dia, vai começar o jogo agora do Holanda e Estados Unidos Fiz uma duplinha aqui para hoje, dica do dia aí, quem quiser seguir Para a Holanda se classificar e para sair mais de um cartão a um jogo Independente do time, ambas E a Argentina se classificar para o Di Maria finalizar uma vez no gol No gol não, finalizar uma vez, pode ser para fora, pode ser de qualquer jeito, de cabeça, falta E mais de um cartão no jogo também, beleza? O DD 2.16 E é isso, botei R$100 ali E depositei R$200 hoje E fiz essa de R$100 e vou deixar R$100 ali para a operação ao vivo, certo galera? E é isso, vamos para cima, vamos ver aqui o que está pegando Para a Holanda está pagando R$1.90 já Qual seria o meu plano? Se a Holanda começar atacando muito e eu ver que o jogo vai ficar aberto É porque tanto a Holanda quanto os Estados Unidos tem uma defesa muito, muito, muito boa É uma das melhores defesas da Copa A Holanda só tomou um gol na Copa do Mundo, nos três jogos E os Estados Unidos jogou muito bem ali contra a Inglaterra Deu um molezinho ali contra o País de Gales Mas tomou um golzinho, mas a defesa dos Estados Unidos também é muito, muito boa Então eu estou pensando aqui, que esse jogo é para jogo Under Que é aqui, seria que eu queria ter pego o menos 3.5 Mas não abriu a linha Entendeu? Eu iria pegar o menos 3.5 para sair no máximo 3 gols no jogo Mas como não abriu a linha Eu vou estar esperando para ver se o jogo fica aberto Eu pegar aqui, 1.0 1.0 pagando 1.5 ali Ou Se a Holanda estiver muito, muito para cima A gente pegar aqui pelo menos o 2.2 aqui Na vitória da Holanda Entendeu? Mas eu vou esperar o ao vivo Porque É Copa do Mundo Está tendo muita zebra aí esse ano E a gente não pode vacilar, galera Já tomamos uns red boba esses dias aí Por causa dessas zebras horríveis aí E é isso Vamos ver se já tem algum joguinho aqui do 10 minutos Não tem ninguém jogando Gorila O Gorila faz gol para caralho Ah, está acabando o jogo Foi 0 a 0 E vamos ver qual que vai voltar aqui Gorila e Val Joga muito pegada E o Rafa Mas é claro que o Sol É galera, esses dois jogos aqui Eu não vou entrar em nenhum Não tem nenhum muito favorito assim, né Então Eu vou esperar oito minutos voltar aqui Para ver que oito minutos eu estou apagando Mas é isso galera Diquinha do dia aí Começou o jogo lá E é isso, valeu? Eu não vou fazer nenhuma entrada aqui não Então Se eu for fazer alguma entrada ao vivo aí Eu mando aí para vocês, valeu? Ô galerinha, lembra de seguir lá no No Instagram lá É Juan Brasil Underline Valeu? É nóis, tamo junto Abraço Lá também vai ter o link do Do grupo de Telegram Que é onde eu Eu mando todas as tips lá ao vivo Valeu galera, tamo junto Boa sorte aí para nós nessa brincadeirinha aí